Oi gente, oi turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de sociologia e na aula de hoje nós vamos dar início aos nossos estudos do capítulo 1. Esse capítulo nós vamos entender de diferentes formas de organização estatal. Esse capítulo tem como título Estado Moderno, Absolutista e Liberal. Esse conteúdo vocês podem encontrar na página 1 da apostila de vocês, certo? Então o nosso ponto de partida vai ser exatamente entender qual é a diferença do Estado com a letrinha minúscula e do Estado com a letra maiúscula. Essa diferença ortográfica, gente, vai ser, assim, crucial quando a gente quiser se referir a coisas, né? A palavras que têm um significado muito distinto. Então, atenção, tá galera? Quando a gente fala de Estado com letra minúscula, nós estamos nos referindo à unidade federativa de um país. Por exemplo, a gente pode falar Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, são os Estados, né? Que a gente estuda lá em geografia. Já quando a gente fala no Estado, de letra maiúscula, a gente se refere a uma instituição. Como assim? Esse Estado com letra maiúscula é a máxima autoridade no que se refere à organização da sociedade, certo? É ele quem organiza as leis, os impostos, que decide sobre a política do país, né? Que tem a função de garantir um sistema de justiça, de educação, de saúde, dentre os outros serviços. Então, quando a gente falar desse Estado com letra maiúscula, a gente vai falar dessa ideia de instituição. Tá bom, galera? Então, o que vai acontecer? O Estado moderno, que vai ser o foco da nossa aula de hoje, ele vai surgir ali no contexto da desintegração do mundo feudal e das relações políticas até então dominantes na Europa, certo? Então, basicamente, esse modelo que ficou conhecido como Estado moderno, ele surge a partir da crise no feudalismo. Nesse modelo feudal, o que a gente tinha? A gente não tinha, na verdade, a ideia de um Estado nacional centralizado. A gente tinha ali a figura do senhor feudal que controlava os poderes políticos sobre as terras, sobre a sociedade e exerciam, esses senhores feudais, exerciam uma força diluída, né? Cada feudo tinha o seu senhor feudal, cada feudo tinha sua própria autonomia política, sua própria organização. Então, o que vai acontecer? Quando esse tipo de dominação foi sendo minado pelas revoltas sociais dos camponeses e pela recusa ao pagamento dos impostos feudais e pelo crescimento das cidades e do comércio, a gente teve essa desagregação dos feudos, certo? Então, o que vai acontecer? A partir do século XIV, vai ocorrer um processo de centralização e de concentração, tá? E exatamente isso que vai caracterizar o Estado moderno. É importante que a gente entenda, galera, que o Estado moderno não surgiu da noite para o dia, tá bom? Ele é fruto, né? Ele é produto de um processo, beleza, galera? Então, o que foi centralizado e concentrado agora nesse Estado moderno? Nós podemos pontuar a centralização e a concentração das forças armadas, né? E do monopólio da violência, da estrutura jurídica, da figura dos juízes, dos tribunais, em várias instâncias. A gente vai ter a centralização e a concentração da cobrança de impostos. A cobrança de impostos, ela se configura como um signo, né? Como um símbolo de poder que assegurava exatamente a manutenção dessas forças armadas e da burocracia e do corpo jurídico. Essa cobrança de impostos, ela vai basicamente financiar, né? Toda essa história, toda essa concentração. Além disso, a gente vai ter, né? A concentração do corpo burocrático. Exatamente para administrar o patrimônio público. Como, por exemplo, as estradas, os portos, o sistema educacional, a saúde, o transporte, as comunicações. Mas, enfim, dentre outros setores, né? Essa centralização e concentração de poderes vai caracterizar o Estado moderno. Então, a gente bota aí a figura de um só poder, de um só exército, certo? Essa administração unificada, a criação do sistema burocrático. A gente tem que ter essas ideias bem claras, bem definidas, quando a gente fala do Estado moderno, tá, galera? Então, a gente sai dessa ideia de vários polos ali, né? De poder. E agora, nós temos a figura, né? Centralizada. Tá bom, galera? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vocês devem fazer o questionário, tá? Questionário número 1, que vocês vão encontrar na apostila de vocês, na página 2, tá bom? E as questões de 1 a 5, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Além disso, nós vamos ter a nossa atividade devolutiva, né? Que se configura como um instrumento avaliativo. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade devolutiva número 1? Eu quero, gente, que vocês façam uma breve pesquisa, tá bom? Explicando e definindo o que é o Estado moderno, beleza? Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas. Essa pesquisa, galera, ela deve ter ali cerca de uma página, tá bom? Uma página já está suficiente, beleza? Então, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!